Se eu falar que ninguém faz isso, tô mentindo. Sabe qual que é a diferença da gringa pro brasileiro? A ideia pode ser a mesma, só que o cenário muda, as reações mudam, então às vezes a pegadinha do gringo não teve graça. Mas a sua, da maneira que você faz, cara, e a reação, dependendo da reação da pessoa, tem uma diferença ali, tem um tchan. Então não é que você tá copiando, entendeu? Porque na verdade é impossível o brasileiro ter criatividade, pra ser bem sincero, que a maioria copia de fora, entendeu? É, mas muita coisa, né, cara? Muita coisa, cara, muita coisa. Às vezes é essa parada, quando você pensa em fazer, o outro já tá fazendo. E outra, gringa, os caras também, eu não sei se você já viu aqui no Brasil alguém fazer pegadinha desse tamanho, mas eu já vi na Europa, as pegadinhas do multishow, né? Era na Europa, um cara esvaziar uma rua toda, tirar todos os carros da rua e sumir com o carro do cara, sabe? Tinha um monte de carro estacionado. Uma baita de uma produção. Pô, é isso que eu tô falando. Todos os carros da rua, o cara estacionou lá, quando o cara voltou não tinha um carro mais na rua estacionado. Eu falo, pô, eu nunca vi desse tamanho no Brasil, né? Eu mesmo penso em fazer várias coisas, mas tem que ter produção. Eu falo, pô, eu nunca vi desse tamanho no Brasil. Eu falo, pô, eu nunca vi desse tamanho no Brasil.